É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Minhas amigas e meus amigos. Como juiz, Gandini criou o projeto Moradia Legal, que recebeu o prêmio Inovare por ter reurbanizado as favelas e melhorado a vida de milhares de pessoas. Como prefeito, Gandini vai renovar a cidade. Ele já mostrou que é capaz. Gandini é uma nova atitude em Ribeirão Preto. No dia 7 de outubro, vote Gandini, vote 13. Há muito tempo, o Ribeirão esperava por essa oportunidade. Um homem de passado limpo, respeitado, experiente, preparado. Como juiz, criou projetos sociais reconhecidos em todo o Brasil. Como prefeito, chega para renovar Ribeirão e finalmente colocar nossa cidade na trilha do século XXI. Um homem com visão de futuro, que vai governar para todos. Em Ribeirão, já está nascendo o futuro. Vai surgir uma nova cidade. Mais justa, mais desenvolvida, mais feliz. Gandini tem as melhores propostas para renovar a vida de cada Ribeirão pretano. PT. Melhores propostas. Governos aprovados pelo povo. Como juiz, fui presidente do Comitê Executivo de Saúde do Estado de São Paulo. Sei que é preciso atacar causas e efeitos. Vamos trazer dignidade para os doentes nos postos de saúde e também cuidar da prevenção contra as doenças. Nova atitude na saúde. Melhor administração das verbas. Funcionários valorizados. Doentes atendidos em tempo e com dignidade. Ampliação do programa Saúde da Família. Mais agentes comunitários. Saneamento básico nos bairros. No governo Lula, com prefeitos e prefeitas, criamos o SAMU. Agora, como ministro da Saúde da presidenta Dilma, levamos o SAMU até o interior. E aumentamos para 345 mil o número de cirurgias, como de catarata e ortopedia. A parceria com o município é fundamental para que este avanço chegue até a sua cidade. Por isso, apoiamos Gandini Prefeito, para colocar Ribeirão Preto em sintonia com o Brasil. Nosso futuro a gente é que define. Essa cidade é o meu coração. E é por isso que eu fecho com Gandini. Uma nova atitude em Ribeirão. Educação adequada vai além da sala de aula. Tem que juntar escola, cultura, esporte e lazer. Na Base Criança, vamos ter tudo isso em horário integral, em todas as regiões da cidade. Base Criança. Base de apoio à saúde e educação da criança. Cresce, escola e posto de saúde em um só lugar. Com área de lazer e esporte, biblioteca, computadores com programas e jogos educativos. O prefeito pode não ser o responsável por toda a segurança, mas não deve ficar de braços cruzados. Meu papel será unir a cidade e buscar as soluções para a nossa segurança, desde o meu primeiro dia na Prefeitura. Nova atitude na segurança. Criação do gabinete integrado de segurança. Melhor iluminação no centro e nos bairros. Mais câmeras de segurança. Valorização da Guarda Municipal. Com moradia legal, mil e quinhentas famílias deixaram as favelas. Como prefeito, vou levar o moradia legal para todos os lugares em que for preciso. Hoje, vinte e cinco mil pessoas moram em favelas em Ribeirão. Essa situação precisa mudar. E vai mudar. Ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Lotes urbanizados. Retomada do projeto moradia legal de desfavelamento. As propostas que estamos fazendo para renovar Ribeirão são apenas o começo. Na Prefeitura, vamos sempre ouvir as entidades mais representativas da cidade. As associações de bairro, as lideranças comunitárias, para acompanhar os problemas e estabelecer as prioridades. E vamos ter ainda o orçamento participativo. Nele, a cidade vai decidir sobre o que fazer com o dinheiro da Prefeitura. É com essa atitude que quero ser prefeito de Ribeirão. Vai ganhar, com certeza. Vinte e fibra, venho para renovar, com ele nossa cidade, só tem a grandeza. Ribeirão agora é, Gandini! Ribeirão! Um assamento novo, uma nova atitude em Ribeirão, afinal. É com o futuro da nossa! Ribeirão para cuidar do nosso, com justiça social. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é, Gandini! Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão. Agora é, Gandini! Gandini, uma nova atitude em Ribeirão. No dia 7 de outubro, vote Gandini, vote 13. Ribeirão Urgente. Jornal Folha de São Paulo, sábado, dia 15. Prefeita não paga a conta desde julho, mas a água da casa dela não é cortada. Enquanto isso, nos demais bairros de Ribeirão, aposentada recebe conta de água de 17 mil reais.